Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma Avalha da Oeste! Ae, vem gerar com a mão pra cima no bagulho, tio! Qualquer fita, a última da primeira fase, cês já tão bom, tio! Levanta a mão nas ideias, levanta a mão nas ideias! Uou, 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 pra todas as mina firmeza e pra todos os cabra da peste, digam Zona! 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 Uou, 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 uou! Sinceramente, batalha da Leste e vários amigos, fiquei um tempo se rimar tava de coração partido, mas agora eu bato na piranja e no jute, ela é um arrebolho e aqui parece um grute, parece um grute. Mas aqui eu faço free, não importa o quanto tempo é procurar evoluir Pra isso tamo aqui, pra chegar e fazer o free Não conhece a presente, isso é conduta de MC É conduta de MC, convém, conduta de MC que você não tem Aê, sabe que eu faço a fita amoníaca, hoje meu verso não tá like, só a ritma e a cardíaca Hoje também não tem, eu faço o verso, a sua rima é lerda Já pediu pra começar e começou falando merda Faço o verso, morre na boa que consome Aprende o português, aprende a usar o pronome Olha só a ventania, pelo amor, joguei a jute no vento Eu tô jogando merda no ventilador Mas calma, essa é a verdade, MC tem conduta e você veio com data de validade Com data de validade, mas eu mando no improviso Mil palavras ao vento são só palavras malditas, malditas E nessa levada eu faço minha guima Eu vou descomunal pra te causar desintimia Olha só, é merda, então esse tá no plano Agora tá explicado, porque as moscas tá rodeando Olha só, agora seu verso é infértil Meu verso é merda, sim, mas pra um solo fértil Mano, mano, eu faço o verso, sabe que aqui é o rumo de esperança WM rimava no ventilador quando era criança Então eu faço o verso, sua rima é lerda Pra ter voz de robô e ficar vasboa no merda Barulho pra esse rima é lerda Certo, 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 certo Barulho quem gostou das rimas do Piranji e da Jute Barulho quem gostou das rimas de Bruno Vesky WM Piranji e Jute Bruno Vesky WM Bruno Vesky WM 1 a 0 Seru, seru, a nave está perdido, certo? DJ, olha aqui pra mim, contato visual Apesar de que você vê, vai conseguir soltar a braba? O que você precisa pra soltar a braba? Geral levanta a mão Geral levanta a mão? Geral levanta a mão? Os mano, as mina, skatista, ladrão? Geral levanta a mão Geral levanta a mão E aí, DJ, agora geral levantou a mão Os mano, as mina, skatista, ladrão? Uou, 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 uou Geral levanta a mão Geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista, ladrão? Geral levanta a mão Os mano, as mina, skatista, ladrão? Uou, 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 uou É que ele falou de merda a cara Mas cê mete mó bala Pula com essa quima jata Que cê pegou da sua sala Bala pela Cê só pula, para Que eu faço o meu fim Segue a siga desse trilho E pega e sai daqui Olha só, agora eu vou ter que explicar Que nessa fita agora Eu vou ter que matar Olha só, agora nós não curte Porque na época era bichação no esquente Nós era Samway Surf Olha só pra cê entender O que é isso que cê pudeu? Então é isso, faço verso Agora eu te acompanho Falou que o coração tava partido Eu sei que virou porno Ô tio, é isso mesmo Fazendo verso Você sabe que eu tô desenvolvendo Mas como eu virei gordo Se eu não tô na internet Cê não sabe o ditado Sou solteiro da zona leste Oh, eu já vou levando Sinceramente eu tinha uma resposta Ela veio me atrapalhando Porque ninguém te quer Por isso E nessa caminhada Eu corro que não falta fé Ele joga Sub Surf Aqui ninguém socorre Suave você joga No metrô nós faz o corre Mano Oh, 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 oh Que desideia é essa? Respeitar o pai Feio não é quem traindo É o caráter de quem trai Fechou? Olha só que nessa sessão Chamou os oito de corno Depois aplaude a traição Não precisa chorar Faço verso e não se esqueça Tá defendendo o jabinho Tá com dois chifres na cabeça Respira Não tô falando nada É isso mesmo É isso mesmo Sinceramente sua rima é besta Você faz hora extra Fala de chifre Num cosse pra cima Pra não cair na testa Oh, aqui nós representa Rimei no ventilador Isso pra mim é autotune Dos anos 90 Oh, barulho pra esse réu Barulho pra Margo Passopra Ordem de rima Barulho pra Piranji Jouti Barulho pra Brunowski WM É isso, né? Terceira mão Terceira mão Quem que vai? WM vai aqui? Quem que vai? Piranji vai aqui Piranji Versus WM Por que sairá desse ponto Quanto é Entre esses dois cedas? Piranji começa WM termina 4, 2, 2, 2 Geral com a mão pra cima Piranji começa WM termina 4, 2, 2, 2 Vem geral Com a mão pra cima DJ Nossa, isso é daorinha, hein? Essa toca aqui, ó Eu sou o dragão guerreiro Vem geral, vem Uou, 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 uou É o boom rap, é o trap misturado com o funk O que vocês querem ver? Sanker Isso é batalha da leste, lápida no diamante O que vocês querem ver? Sanker E o que vocês querem ver? Sanker E o que vocês querem ver? Sanker Vem dizer Vem dizer que só fala pela pula Pois você não sabe fazer Pode crer, ó Ela mandou duas porque não tem criatividade Esse é o fato Tranquilidade, piranji Só que eu vou mandar quatro Então se o papo é rima Eu já animo o clima E se o papo é ideia A gente alucina Cê fala até de slip E pode pá Não sou fã Sou brasileiro Nos anime Me chama de Avebarã Tranquilidade Eu vou rimando Nós em barca A leste é minha casa E dessa casa Cê não passa Na verdade ele tá boba Tu falou de Avebarã Ele só tá jogando Se você bebe A bebação Travei Seu vacilão E nessa levada Eu te bato Certeza que cê vai pro caixão Sinceramente Cê é cumprilo É verde que nem o pículo Cê toma pito Mas cê não passa Desse capítulo Veja Que eu consigo brincar Com as palavras WM chega aqui Sou só sinopse macabra É macabra Mas cê sabe Que nessa daqui Cê não conta Por isso cê não confronta E fica na memória Cê pode até queimar Escrever meu capítulo Sou soldado de mim Recebo minha própria história Eu fiquei na sua memória Porque meu nível é hard Fiquei tanto na memória Que terei o memory card Então Eu já vou rimando Aqui no ponto Memory card Eu tô encardido Nele sem foto Na verdade ele tá travando Nessa daqui você cai Qual é memory card Assopra pra ver se cai Então Vem se levada Mano você cai Mas o que é a vida em cima Então pior Renuei no pai Eu assoprei a minha zima Fazendo improvisação E um sopro no Brasil É um furacão do Japão Aê Então já pega que hoje eu decebo Sinceramente eu te mato Só com um papo reto Papo reto Então cê fica esperto Porque você travou E eu faço Não te alerto É um sopro no vacão Mas mando ideias mil Cê se fudou Porque você tá no Brasil Meu parceiro Eu vou rimando Sem limite Assopra a fita Acho que eu sou Guns N' Roses Eu assopro no feat Tranquilidade A gente tem referência Por isso eu rimo Com Piranji Porque eu sei que cê é esse Barulho pra esse terceiro round O bagulho foi bala O bagulho foi sincero O bagulho foi verdadeiro Certo? E o barulho é pra um só também Barulho quem gostou das rimas Do Piranji Barulho quem gostou das rimas Do WM WM para a próxima fase Junto com o Bruno Aps E barulho pro Piranji Pra Justi Família Aê Barulho pro Piranji Pra Justi Família Agora sim Certo? Certo?